Pessoal aqui direto da Susson, acompanhando aqui para mostrar para vocês aí essa cavalgada, muito cavalo aí Estão seguindo daqui até os morrinhos novos, já descendo aí bastante cavalo e eu vou seguindo aqui atrás para mostrar para vocês Parte desse evento, tá certo? Gostar, curtir, compartilhar com os amigos Eu estou aqui com o José Davi, José Davi, tu vai participar também da cavalgada? Vou Ele tem um cavalo, como é o nome dele? É o Brancão É o Brancão É para ter que montar logo no bichão, gostei da cela, viu? José Davi, né? É Peraí, o José Davi é um garoto, tem quantos anos? Tem oito anos Oito anos? Tu está não mentindo não? Tu está tão grande, modo que o cavalo, pai Na próxima semana vai ter uma cavalgada no bichão, lá no comozinho É, nós vamos lá, nós vamos lá no comozinho Está aí o José Davi e tem um menino também do jumento aí Aquele garoto, como é o nome dele aí? É o Zéquiel É o Zéquiel do jumento Então, vamos esperar aqui o pessoal que vem lá do... Como é o nome do lugar onde eles estão lá nos canudos, é? É Eu vou já lá, mostrar ele lá Acompanhe no vídeo aí pessoal aqui, tem muita gente aqui Ali ó, vai ali no bar baixinho, pede uma água lá Olha lá o pessoal lá no bar E o pessoal ali no bar ali ó, concentrado ali, esperando a cavalgada Eu vou até lá Tem bastante cavalo ainda Pra descer pra lá E... Tem cavalo descendo ainda Cavalo que não vai descer, cavalo que vai subindo Mas... Já desci lá pros morrinhos pra ver Espera lá, chegadeiro lá Engarrafou foi de carro aqui, passou a cavalgada aí Agora tem um monte de carro aqui ó Como é que tá aí, o pessoal aí Todos vão pra lá pra cavalgada É um... Um carro aí cheio de gente Vem mais bastante de carro aí naquele mesmo caminho que vi os cavalos Tá lotado agora é de carro Não consegui entrar lá Ali parece ser os carros que trouxer os cavalos Reboca atrás Mais um aqui ó Aí durante o percurso que é um pouco longe Pessoal rondando as paradas aí Tem pé de manga ali ó, tem já Os cavalos ali ó Já o pé de manga tá cheio, tem manga madura no pé de manga Vem? Pessoal de moto, de carro Pessoal de... De cavalo Vão sempre parando um pouquinho numa sombra aí Tem a sombra dessas árvores aí ó Onde tem um... Um barzinho aí É o bar e petisco... É... Petiscaria aí Aqui no Limoeiro Aqui no Limoeiro, na Graciava do Norte Aí o pessoal vão parando um pouquinho aí Pra os cavalos descansar um pouco aí ó Pessoal parado nessa sombra aí Tem mais... Mais gente parada ali ó Mas vão seguindo aqui com direção a Morrinhos Novos Aí tem um meninzinho do jumento Vai ali atrás ó Vai... Apesar que ele ia desistir Mas ele tá indo ó Viu? Aí tem mais gente aqui ó Viu? É isso aí Esse é os carros que Mais ou menos trouxe os cavalos Aí vem atrás Pra levar os cavalos de volta Me acompanhe no vídeo que eu vou mostrar aí Parte do... Dessa apresentação aí Dessa cavalgada E tem o pessoal nas portas assistindo aí O cavalo passar ó O pessoal tão aí Assistindo Viu? E aí o pessoal vem vindo aí ó Os cavalos marchadores Mulher aí no comando Olha aí O pessoal vem vindo aí Em direção aos Morrinhos Paradinha aqui Não sei porquê Olha aí Os vaqueirão estão sacubulando aí Mas tem muito... Muito cavalo vindo aí Tem cavalo vindo aí ainda Olha esse parado aqui Chegou no Morrinho É muito cavalo vindo O pessoal já tá aqui no Morrinho Olha o movimento aí dos cavalos aí O pessoal dá uma paradinha aí Cantando aí os vestes Fazia de novo O cavalinho ali O homem da Forte Agro E dão conta do recado Com grande satisfação Trabalho aqui pela terra Pela terra e o sertão Eu digo seu imbecilho Que tem os seus dois filhos O melhor da região Tchau Cheginha da Forte Agro Que o povo gosta que a merda é minha O Zequinha o povo chama Ele até dinheiro vem Quem não gosta de Zequinha Não gosta de Marminha Oh meu patro rei Teve tão derrubando Pessoal na sabote aqui da prática Quando a senhora dá para aquilo É o Zequinha que ele fala Quem é o Zequinha que ele fala Também na Forte Agro Bora Aí pessoal Passando É um pouco puxado para os cavalos Porque o sol está muito quente né É mesmo Eles vêm de longe Depois lá do limoeiro Entrando lá para um lado Onde mora esse rapaz aí Que já mora Você sabe né É longe Aí vem um garotinho no jumento ali Que vem para não aguentar É doido É também é doido É o garotinho Rendo no jumento com cangaia mais Cavalgado dos amigos Que está chegando aí Tem gente já aguardando aqui Na igreja ali ó Os carros que trouxeram os cavalos Estão aí Aí o pessoal aguardando aí Aqui já tem um movimento ali De gente ali já Curtindo ali E daqui a pouco os cavalos estão apontando aí Eu vou estar aqui Para mostrar para vocês Aqui ó Já está todo o movimento Pessoal lá em cima Lá Aguardando Chega aí Os cavalos aí Estão apontando aí Diretamente os morrinhos novos Aqui em Guaraciaba do Norte Mostrando para vocês aí Viu O pessoal da porta da igreja Aguardando também Olha ali ó A gente está na praça da igreja aqui ó Daqui a pouco está chegando os cavalos aí Muita gente aguardando aqui ó O pessoal aí do lado da igreja aguardando Aguardando chegado Daqui a pouco os cavalos estão apontando aí A pracinha aqui da igreja aguardando aí A cavalos lá da chegada Aí ó O pessoal lá em cima estão aguardando toda ela Nesta vez eu não me espanto Fazer veste o prestes véi Eu já canto em qualquer canto Passo em lugar apertado Que pra mim é um espanto Dois vaqueiro do borrinho Dois vaqueiro do borrinho Pega a gado em qualquer canto 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 Eu juro que eu não me atraso Se Deus quiser ainda caso Com a mulher desse lugar Pega a gado em qualquer canto Aí pessoal Que se vai encorredor Passa no avião aqui Aqui ó Aqui ó Mostra o pessoal ali E aí Vou falar em vaqueiro duro Vaqueiro muito demais É esse meu pai O Batista aí, ó E as vaqueiramas se acomodando por aqui É um traço pequeno pra todo barco Olha lá, desce aí, muito cavalo aí Muito vaqueiro Esse cavalgado Todo se espalhado aí na praça Já encostou o cavalo Estou descavado chegando aí Aqui pessoal, temos duas caixas d'água para os cavalos beberem aí Os cavalos vão querer tomar um banho É, no sol quente As caixas d'água aí Agora os cavalos chegam aqui, podem se refrescar um pouquinho, né Bebendo uma aguazinha aí Bebendo um pouquinho fresco E aí E aí E aí E aí E aí Acho que ali é onde os laguetão pegando os cavalinhos pegando uma albuça ali Pessoal está pegando uma quentinha aí, mas é dez reais E o pessoal da Cavalgada está pegando uma refeição ali, dez contas quentinha ali Aqui todo o movimento da Cavalgada aqui, que está tudo escorrendo Esse carro está vendo o sato em pé lá Pente aí que deixe aqui E aí E aí E aí E aí Esse senhor está puxando o cavalo com o neto dele em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal aqui na praça da igreja aqui senhora, menino pessoal joga e o senhor ali continua puxando o cavalo com o neto dele lá dentro passeando aí ele puxa o cavalo o neto dele não cai do cavalo o neto dele não cai do cavalo o neto o ganho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL